Eu comparo a vida do homem sem Deus Como uma folha caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seu dia turbado, sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Já fui o perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra cião Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar